A precisação da propriedade é o resultado de uma luta antiga para que a terra não seja um bem de uso individual acima do interesse e do bem-estar de toda a coletividade. A propriedade da propriedade não é um mecanismo revolucionário, é um mecanismo conquistado dentro do bem-estar do Estado, do Estado social, do Estado social, mas que prevê, antes de mais nada, que todos têm direito a viver bem. Então, dentro da cidade, quando a terra é aprisionada e se torna o bem de interesses privados e especulativos, esta terra coíbe o bem-estar dos demais cidadãos. Então, esse mecanismo constitucional recoloca a terra num lugar de geradora de bem-estar coletivo. Então, a terra só cumpre a sua opção social quando ela está gerando o bem-estar coletivo para os cidadãos. Então, uma terra abandonada, ela não gera esse bem-estar. Daí, ter vários mecanismos constitucionais no estatuto da cidade para obrigar este interesse individual especulativo a dispor daquele bem imóvel para o bem-estar. E aí, o IPTU progressivo, edificação compulsória. E o governo tem esses mecanismos e ele tem que lançar a mão. Só que ao invés disso, nos imóveis públicos, o governo não só não lança a mão dos instrumentos dos imóveis privados, como também se torna um especulador guardando e abandonando seus imóveis públicos para esses imóveis públicos fazerem crescer a especulação imobiliária e fazer crescer a marvalia urbana. Então, o próprio governo investe nesse setor especulativo. Então, nós, em cumprimento da Constituição Federal e do Estado do Bem-Estar Social parido pelo sistema capitalista, nós ocupamos as terras abandonadas que não ocupam a sua função social com a missão precípua e constitucional de fazer esta terra com o bem-estar social. E qual é a função social desta propriedade abandonada nesse momento? Gerar moradia sustentável para os filhos e filhas de Duque de Caxias. É simples assim. Então, essas famílias vão trabalhar, jogar renda e morar em Duque de Caxias, e não ficar arrombado indo todo ano para o abrigo, pagando aluguel sem ter dinheiro, tendo que gastar seis horas, oito horas no trânsito para ir lá para a metrópole, ir lá para o Rio de Janeiro para trabalhar. Esta terra é possível ter espaço gerador de renda e cerca de 200 a 250 habitações, são 200 famílias morando e gerando renda para o seu sustento. Então, uma prefeitura ou um governo do Estado ou um governo federal que não queira isso, não é um governo constituído dentro do Estado Democrático de Direito. Então, nós acreditamos que ambos os governos, todas as três esferas de governo, querem isso. Se querem, o porquê que a polícia está aqui? A polícia não é um braço do Executivo? Se o Executivo diz que não a mandou, o que ela está fazendo aqui? Ela tem prerrogativa de agir de ofício para garantir direito civil? Não. Então, por que está? Se não mandaram, que retirem. Porque o que nós estamos fazendo é cumprir o dever que o poder público não tem. Então, o que nós estamos fazendo é cumprir o dever que o poder público não tem.